Do fundo do poço Foi de onde eu saí O seu caminho encontrei O Senhor olhou por mim Lá eu não encontrei Alguém que fizesse assim E me estendesse a mão Me tirasse dali Ainda bem que o Senhor sempre foi comigo Sempre me ajudou, sempre foi abrir Estendeu a sua mão Me livrou do perigo Ainda bem que o Senhor sempre foi comigo Sempre me ajudou, sempre foi abrir Estendeu a sua mão E me tirou do perigo E do fundo do poço Foi de onde eu saí O seu caminho encontrei O Senhor olhou por mim Lá eu não encontrei Alguém que fizesse assim Me estendesse a mão E me tirasse dali Ainda bem que o Senhor sempre foi abrir Ainda bem que o Senhor sempre foi comigo Sempre me ajudou, sempre foi abrir Me estendeu a sua mão Me estendeu a sua mão E me livrou do perigo 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 É tão lindo né O seu amor Jesus Sendo perfeito Sendo perfeito aquele Sendo perfeito aquele que tem o domínio Estrela que conduz É tão lindo É tão lindo né É perfeito o Senhor Pois eu acredito que a minha salvação é lá dentro do Senhor É tão lindo E tudo é dele Hoje toda minha adoração é pra ele E é tão lindo Oh Deus de glória É crendo no Senhor É crendo no Senhor Que alcanço minha vitória E é tão lindo E tudo é dele Hoje toda minha adoração é pra ele É pra ele Pois é tão lindo né O seu amor Jesus O Senhor é perfeito aquele que tem o domínio Estrela que conduz Mas é tão lindo Mas é tão lindo né É perfeito o Senhor Pois eu acredito que a minha salvação é lá dentro do Senhor E é tão lindo E é tão lindo Ó Deus de glória É crendo no Senhor Que alcanço minha vitória É crendo no Senhor Que alcanço minha vitória Minha vitória Música Música Não há ninguém que faça eu duvidar Do teu poder O que foi ele que me ajudou A me restabelecer De onde sair não dá pra comparar Qualquer um pode ver O quanto Deus mudou O meu viver Hoje eu posso sonhar Sem medo de errar Porque sei que Deus vai realizar E hoje eu posso sonhar Sem medo de errar Porque sei que Deus vai realizar E não há ninguém que faça eu duvidar Do teu poder O que foi ele que me ajudou A me restabelecer De onde eu saí não dá pra comparar Qualquer um pode ver O quanto Deus me ajudou O meu viver O meu viver E hoje eu posso sonhar Sem medo de errar Porque sei que Deus vai realizar E hoje eu posso sonhar E hoje eu posso sonhar Sem medo de errar Porque sei que Deus vai realizar Eu posso sonhar Eu posso sonhar Sem medo de errar Porque sei que Deus vai realizar 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 Eu posso sonhar Eu posso sonhar Eu posso sonhar